Promoção Sou Mais Yamaha! O consórcio Yamaha traz pra Alta Floresta o consórcio que é show! O único consórcio que entrega 15 motos mensais, 2 motos por sorteio, 3 por lance mínimo e 10 motos por lance livre. Parcelas a partir de R$ 144,49. Confira os planos de financiamento. Nova Factor 150, entrada mínima, mais 50 parcelas de R$ 289,99. Só na Pilotando Gostoso, a sua concessionária Yamaha.